O coração quer desistir O corpo está em insistir Eu não consigo assistir O mundo na beira do fim Anata, manata, cana E sempre é tarde, mamã Anapa, tanani, katana Na calotum, kukuhonelana Ae, ae, ae Ipekelemu, hitumei, anivarelele Tapiazota, kalanya, anivukule Taya, anata, mohonona Mas até quando O mundo vai ficar assim É uma pandemia de mentiras Pandemia de traições Quem te deu a vida pode te tirar Sem nenhuma explicação Mas até quando O mundo vai ficar assim O mundo está cheio de problemas Pequena coisa é tribunal Ele roubou, tão lhe a queimar Mas onde é que esse mundo vai? Você disse que era a tua pita Como ela querias casar Mas, mano, como é que isso se explica De tu ter outra pita, papá? Mas até quando O mundo vai ficar assim É uma pandemia de mentiras Pandemia de traições Quem te deu a vida pode te tirar Sem nenhuma explicação Mas até quando O mundo vai ficar assim É uma pandemia de mentiras Pandemia de traições Pandemia de traições Quem te deu a vida pode te tirar Sem nenhuma explicação Mas até quando O mundo vai ficar assim Quem me deu a vida pode te tirar Noasında Oi Ei É 1 2 1 1 2 2 1 2 3 3 3 4